O Apocalipse significa a revelação que o Criador, Yahu, deu ao seu filho Yeshua Hamashia para o seu filho mostrar ao mundo? Não. Ao mundo? Não. A carta do Apocalipse foi entregue ao seu povo, aos crentes em Yeshua Hamashia. O mal será extirpado para sempre, aniquilado e destruído as forças ocultas, Satanás e seus anjos, os espíritos malignos. A maldade será eliminada. O livro do Apocalipse fala o que Deus vai fazer com o mal. Porque este livro vai falar da vitória. Vai falar com o mal, com o inferno, com o diabo, com o anticristo, com os pecadores que não se arrependeram. Sabe o que vai acontecer? Vão para o lago de fogo e o mal será aniquilado. Não haverá mais choro, não haverá mais dor para os que venceram, para os que vão vencer. Já venceram, mas vão vencer. Entende? Deus já sabe quem vai vencer. Entendeu? A Bíblia diz que tem um livro. E lá no início, antes de Deus criar, nossos nomes já estavam lá. Da mesma forma, os condenados não estão no livro da vida. O tempo está próximo. O tempo está próximo. A pergunta que eu te faço, você que ouve essa mensagem, de que lado que tu está nessa história? Quando que você vai decidir? Porque aqui, o Apocalipse já está tratando como que vai ser o final de tudo. E você ainda está pensando em faculdade, em casamento e blá, 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 né? Ainda está na Matrix. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Não tem arrebatamento escondido não, como a igreja diz não. E todas as tribos da Terra se lamentarão. Sabe por que que vão se lamentar? Ah, porque esse mundo aqui vai acabar. Acabou o prazer. Acabou a fortuna. Acabou deleites. Acabou amores. Os salvos vão... Os que pagaram o preço, renunciaram, viveram uma vida santa. Viveram diferente do mundo. Vão para as nuvens, encontrar o seu mestre. E quem estiver aqui, esse está arrebentado. Só vai lamentar. Não há mais o que fazer por estes. Então a pergunta que eu faço, você quer o quê? Pagar para ver? Você pode chegar e falar, não acredito em nada que você está falando. É contigo pagar para ver, filho. Pagar para ver, ué. Você não quer pagar para ver? Vive sua vida, sabe o que você quer? Vive sua vida como uma pessoa que não acredita na profecia. É teu direito, você pode fazer o que você quiser da sua vida. Cristo pregou. Quando 70 voltou atrás, sabe o que Cristo fez? Adeus. Vocês decidem. O que vocês querem? 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 O que é isso?